Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Sabadão não tem Atlético nesse final de semana, mas a gente tem, querendo ou não, um representante do Atlético. Acho que todo torcedor do Atlético vai estar de olho no jogo. A gente vai fazer a live para acompanhar o jogo da seleção brasileira junto, porque todas as informações até agora levam a gente a acreditar que o Bento, goleiro do Atlético, cria do Atlético, PR revelado pelo Caju, vai ser sim titular da seleção brasileira nesse amistoso contra a Inglaterra. Depois a gente ainda tem o amistoso contra a Espanha. O goleiro Bento foi dessa leva, né, junto ao Rafael primeiro a ser convocado, como já havia sido convocado antes com a lesão do Ellerson. Abriu a possibilidade do Bento assumir a posição e um amistoso muito importante, né? Sempre se fala que a seleção brasileira acaba sendo uma seleção que não tem um nível de enfrentamento muito alto por sempre jogar com as seleções sul-americanas. Então existe um sentimento ali que a seleção brasileira acaba sempre precisando jogar contra as seleções europeias nessa preparação de ciclo pensando na próxima Copa do Mundo e pega uma Inglaterra muito forte, né? Pega uma Inglaterra que do meio para frente pode ter Declan Rice, pode ter Jude Bellingham, pode ter James Madison, pode ter Bukayo Saka, pode ter Phil Foden, pode ter Marcus Rashford, pode ter Bowen, pode ter Harry Kane. Então, assim, é uma Inglaterra que talvez, comparando forças ali no mano a mano com o Brasil, é uma seleção até melhor, o que passa a ser um desafio para o Bento, levando em consideração que ele vai precisar parar uma seleção muito boa, né? Ele vai precisar parar uma seleção de um nível muito alto. Então, para o Bento eu tenho certeza que vai ser um grandioso desafio. Para o Bento eu tenho certeza que vai ser uma prova se ele realmente está preparado para o futebol europeu. É muito interessante pensar nessa perspectiva, né? Porque a gente vê clubes como o Benfica, como o Inter de Milão atrás do Bento e existe um entendimento que é só ir para a Europa. Agora a gente vai ver como vai ser um cara a cara do Kane com o Bento, a gente vai ver como vai ser um cara a cara do Foden com o Bento. Se o Bento sai bem desse jogo, se o Bento sai inteiro desse jogo, eu acho que a gente assina de vez a venda do Bento e aí sim, talvez, a gente possa sonhar. Com valor superior ao que a gente está nessa expectativa, né? De 15 milhões, de 10 milhões, de 12 milhões ali. Uma grande atuação contra a Inglaterra, sendo destacado pelas principais emissoras lá da Inglaterra também. Então, os holofotes estão muito em cima do Bento. Ele pode sair muito, muito, muito valorizado desse jogo. O goleiro que a gente conhece é um goleiro de um nível muito alto. O goleiro que a gente conhece é um goleiro, cara, impressionante. O Bento, desde o seu primeiro momento no time principal, ele mostrou que era um goleiro de um nível muito bom. Ele mostrou que era um goleiro que crescia no momento certo e que tinha basicamente todos os fundamentos que um goleiro pode ter. Eu acho que analisar goleiro acaba sendo muito difícil porque, enfim, acho que analisar jogador de linha acaba sendo um pouquinho mais fácil porque os fundamentos, eles são mais claros na nossa cabeça, né? Eu acho que goleiro tem a parte técnica muito mais bem definida ali para os especialistas em preparação de goleiro. Mas, cara, é um cara com uma envergadura absurda. É um cara que cresce na frente do atacante. É um cara muito bom nos chutes de longe. Eu acho que ele tem uma diagonal ali que acaba sendo o ponto fraco dele, mas, tirando isso, é um Bento muito preparado, aparentemente, né? É um Bento muito pronto de assumir essa posição aí de titular da seleção brasileira. Quando a gente tiver essa transição de Alisson e Ederson, que eu ainda vejo na frente dele, aí sim, eu acho que hoje, dentro de todas as possibilidades, com ninguém mais ficado, o Bento continua nessa convocação como terceiro goleiro e acho que nem o Léo Jardim, acho que nem o Rafael, acho que nem o Lucas Perri, que também era um nome muito citado na temporada passada, acabam ameaçando o Bento até por isso, por ser um goleiro muito bom no presente, mas com uma projeção de futuro, com uma projeção de melhora também muito acima da média, assim. Um goleiro que a gente sabe que o futuro do Bento tende a ser muito bom, o futuro do Bento tende a ser muito promissor. Então, talvez ele nem seja o melhor goleiro brasileiro no momento. Como eu falei pra vocês, o Bento vem de seis meses até complicados naquela reta final de temporada do ano passado, o Bento, eu acho que ele tá atrás de Ederson de Alisson, mas é uma constante evolução que o Bento, ele deixa esse teto em aberto, né? Ele deixa esse... aonde o Bento pode chegar ainda com um grandíssimo ponto de interrogação. E acho que até por isso existe uma esperança muito grande da gente ter um grande goleiro em breve, vestindo a camisa não só do Atlético, mas também de um gigante europeu e da seleção brasileira. Mas acho que a história do Bento é muito legal, né? Do goleiro que já estreou numa Libertadores, jogo grande contra o River, aí logo depois participa de uma campanha de título de Sul-Americana sendo importante no momento onde a gente tinha um goleiro titular da seleção brasileira que não tava presente e ele precisa cobrir a vaga deixada pelo Santos ali em alguns jogos daquela Copa Sul-Americana. Então já é vencedor com a camisa do clube, aí logo depois sai um goleiro que era o maior goleiro da história do clube que ele representava e ele precisa assumir uma posição ali muito jovem e acho que o Bento ainda tem esse mérito, né? Tudo aconteceu muito cedo na carreira dele. A gente vê o tempo de maturação de goleiro ser um tempo muito maior, a gente vê o tempo de maturação de goleiro demorar muito mais e o Bento já dá as respostas muito novo, né? Eu acho que até essa projeção de futuro, essa expectativa de futuro em relação ao Bento é porque ele te entrega tudo, cara, jovem, 21, 22 anos ali e você fica imaginando, né? No auge dos 28, dos 29, aonde o Bento pode chegar. Eu acho que tem nível pra ser um dos melhores do mundo, assim, sendo bem sincero. Se você pegar os goleiros de projeção dos outros países, eu não vejo o Bento perdendo muito. Acho que o Bento, ele naturalmente vai dar um salto quando for pra alguma grande liga europeia. Naturalmente o Bento vai ter um nível de enfrentamento maior contra os melhores jogadores do mundo e acho que isso vai fazer ele crescer, mas acho que em nível de Brasil já é um nível muito alto. Como eu falei, teve até um momento de oscilação que é normal na carreira de um jovem, mas depois já voltou, já assumiu uma posição muito legal desde a temporada passada, nos jogos finais ali, e mostra que é um goleiro que, assim, o Atlético revelou um goleiraço, assim. O Atlético revelou um goleiraço, nível Alisson. Se você me perguntar qual foram os últimos grandes goleiros revelados no futebol brasileiro, assim, acho que a gente vai citar alguns, mas invariavelmente a gente vai ter que citar o Bento, invariavelmente a gente vai ter que citar esse cara que parece até, pô, ele tem aquele jeitão dele, bonitão, altão, fortão, parece quase um boneco do Capitão América, né, que é aquele cara moldado no laboratório, que tem todas as habilidades necessárias ali para as missões dele. Então, desejo toda a sorte do mundo para o Bento. Bento é um cara muito especial, um cara que valoriza muito o Atlético, um cara que valoriza muito a cultura do clube, de revelar, de levar para o mundo grandes jogadores, e acho que essa relação seleção brasileira e Atlético é uma relação cada vez melhor. Kleberson, Everton, Santos, agora a gente tem o Bento, querendo ou não Bruno Guimarães, querendo ou não Renan Lloyd, até jogadores como o Rony constantemente são convocados, o próprio Rafael Veiga, então, os jogadores que passaram nessa fase vencedora do clube, representando a seleção brasileira, eu acho que também não existe reconhecimento maior nesse sentido. Então, que fique aí o desejo da gente ver o Bento voando, que a gente veja um verdadeiro dia de São Bento hoje nesse confronto Brasil e Inglaterra. Valeu, pessoal. Tamo junto. Era hoje.